E hoje no Artesanato a gente aprende a usar a técnica do Killing para fazer um quadro com flores em relevo e eu tenho certeza que você vai gostar. Aliás, eu amo o Killing, é uma técnica de enrolar tirinhas de papel, de cetim. A gente pode criar desenhos lindos, bem diferentes, que podem ser aplicados não só no quadro, mas também em capa de caderno, até em bijuteria, gente. Olha, tem muitas ideias aí para você colocar em prática, então se liga aqui no Killing porque você pode começar a trabalhar enrolando papel e arrasando. Fátima Carvalho, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Gostei de tudo que você trouxe, vou mostrar para as meninas em casa antes. Quer ver? É para abrir a cabeça, para aflorar nossa criatividade. Olha aqui, o bastidor com o Killing está a coisa mais lindinha. Olha essa, uma mandala linda também. Olha esse quadro que você pode fazer, um vestido de Killing, né? As flores em relevo que a gente vai aprender a fazer hoje. Olha aqui, Nossa Senhora, que fofa, delicada. Esses bonequinhos, gente, eu nunca imaginei que a gente poderia fazer um Killing. É todinho de Killing. É todinho de Killing. Olha isso, que graça. Lindo, lindo, né? E tem mais, e por aí vai. Aqui embaixo, eu também gostei muito de perceber que a gente pode fazer as miniaturas. Você que já trabalha com aqueles vasinhos pequenos, com aqueles quadrinhos que tem as miniaturas, olha que graça. Então, vamos embora. Colocar em prática aqui. O que a gente precisa, Fátima? Então, hoje é essa ideia, né? De um quadrinho. Então, o que eu quero passar são as diversificações, vários tipos de flores, que depois você pode compor, de jeito que você quiser. Não precisa fazer necessariamente igual a esse aqui que a gente trouxe, né? Pode colocar mais flores, menos flores, variar bastante. Então, a gente começa com o aro aberto, né? Geralmente, a gente começa enrolando com a ferramentinha, mas esse daqui é um pouquinho diferente, ó. Eu começo, eu dou uma ajudada aqui no papel, escolho um tamanho de círculo e prendo aqui na pontinha. Esse papel é uma graça porque ele tem uma nervurinha na ponta, né? É fácil de encontrar? Esse daqui, na verdade, é aquelas fragmentadoras de escritório, eu cortei nela, por isso que dá esse detalhe de um picotinho. Ah, desculpa, gente. Estou aqui com friozinho. É, hoje tá, né? O eu tô, não entra, a gente já fica... Uhum. Então, aqui eu escolho um tamanho de círculo, prendo a pontinha e depois só completo a volta aqui, juntando todas as voltinhas do papel aqui, ó. Tá. Tá? Então, pra essa flor maior aqui, ó, a gente vai... Então, são três tamanhos dessa mesma forma aqui. Eu escolho três tamanhos de círculos. Tá. Um no amarelo, um no pink e um no amarelo mais clarinho. Uhum. Aí eu vou compor os três maiores e formar uma camada aqui, a primeira camada da flor. Tá, mas ela não fica redondinha. Você faz no formato pétala. Como é que a gente chega nesse formato? Aí eu estou com o círculo aqui pronto. É só dar uma beliscadinha aqui pra fazer uma pontinha, ó. Poderia ser redondo também. Isso que é o legal do Quirin, você variar, né? Que aí com um detalhezinho de fazer o formato gota, você já tem uma flor diferente. Legal. Então, aqui a gente formou uma camada com esse círculo maior. Depois eu juntei outra camada, que eu fiz a mesma coisa, com o círculo um pouco menor, né? O médio, né? Que eu vou dizer que são três tamanhos. E depois um menorzinho, ó. Mesma coisa, tá? E aí só que eu colei aqui dentro, aqui, ó. Tá? Então eu formei e aí a gente vai sobrepor aqui, ó. Porque aí eu ganho essa coisa de altura diferente, que dá um efeito legal. Já é. Aí eu fiz já uma primeira flor. Depois, essa outra florzinha aqui, ó. Aí já é aquele do enroladinho. Só que aí tem uma dica que eu vou posicionar o miolinho, ó. Ao invés de eu soltar ele à vontade, e aí quando eu dou o formato, ele para aqui no meio, ó. Eu vou direcionar ele pra pontinha do rolinho. Porque aí também dá um efeito mais bonitinho na pétala. Então eu só vou emendar aqui. Duas cores. E vou enrolar, né, com aquele... Um trabalho como esse aqui, pra fazer um quadro, quer dizer, com a flor maior, com as flores, com o passarinho, você demora quanto tempo? Ah, umas duas horas. Eu faço mais rapidinho, né? Alguém que tá começando vai levar uma tarde, talvez, pra compor um quadrinho todo, né? Essa pecinha é fácil de encontrar? É fácil. Como é que chama? Hoje em dia é fácil. Tá, é barato? É barato. Menos de 10 reais, assim. Tem quanto. Então aqui, ó, eu tenho esse gabarito aqui, mas se não tiver, pode soltar numa régua de círculo. Não precisa ter, não, tá? E aí eu vou, com a pinça, direcionar esse miolo aqui, ó. Então eu vou segurar aqui. E aí eu vou passar cola pra prender esse miolo aqui num ladinho só, tá? Aí pro passarinho, ó, eu vou repetir as mesmas gotinhas. O passarinho é uma gota maior, uma gota menor. Que eu só vou dar uma variadinha aqui, ó. Isso que é o legal do Killing. Uma mesma gotinha simples, ela fica com formato. Se eu der uma variadinha assim, ó, no formato da gota, ele já toma o formato de um pássaro. Então já é um detalhezinho que é isso que dá o charme do Killing, né? Se eu fizer uma gota simples, ó, vai ficar um passarinho meio estranho. Se eu fizer assim, ó, já fica com uma cara de um pescocinho com o rabinho. Então aqui é um rolinho simples, que eu só emendei. Uma preta, uma branca, que eu já tenho o olhinho do pássaro e uma amarelinha. Agora, quanto de preto a gente coloca? Porque isso é legal saber, né? Então, pra quem tá começando, a maior dificuldade é essa. É testando, assim. Eu posso dar desse, que eu sei que é uns dois centímetros de preto, umas duas de branco e uma tirinha inteira do amarelo. Do amarelo, tá. Mas se ela quer inventar o dela, é só testar. Então ficou grande a cabeça, eu vou diminuir. Ficou pequena, eu vou aumentar. E assim eu vou... Quer fazer um olhinho menor? Diminui a quantidade de preto, né? Isso, é o legal. Que é um branco maior, aumenta a quantidade de branco. O custo do Killing é barato, então não, né? Vai, se arrisca, tenta, que o legal é isso. E aí, uma gotinha menor, essa coisa da proporção. Aqui eu usei duas tirinhas pro corpinho, emendadas do amarelo, que eu preciso de um volume maior. Pra asa, do contrário, eu já preciso de uma só, que ela vai sobrepor aqui. Perfeito. Aí, o biquinho. Se eu fizer o biquinho com uma tira toda longa, claro que vai ficar, né, desproporcional. Então, é só um pedacinho de uns três centímetros que eu vou fazer um mini triangulozinho. Mas a gente, mesmo fazendo o triângulo, sempre parte da bolinha, né? Sempre da bolinha. Eu sempre vou enrolar, soltar um pouquinho e depois dar o formato. Que aí eu posso fazer uma gotinha, um triângulo, aqui é um mini triângulo, não sei se dá pra ver bem, ó. Que aí vai formar o biquinho, ó. É muito delicado, né? É um trabalho muito lindo. E aí é criatividade, né? O Killing é criatividade. Então, nesse mesmo aqui que eu compus, aí é só as tirinhas pra formar o raminho, as florinhas são... Ao invés da gotinha, eu faço, aperto dos dois lados, e aí você vai brincando. O raminho você usou o quê? Três tirinhas? Não, na verdade, eu dobro a tirinha pra ela dar uma encorpada. Vamos ver como é que faz, né? Eu quero aprender. Então, só pra dar uma encorpada aqui, ó, como se eu colocar uma tirinha com papel fino, ela vai ficar mais frágil. Então, eu dobro algumas vezes pra eu encorpar a tirinha e ela ficar mais firme pra quando eu aplico ali, ó. E aí você cola uma na outra ou não? Não, só cola a pontinha. Só cola a pontinha. Aí ela já vai parar e depois, na hora de aplicar na base, eu seguro com a pinça e aplico. E você aplica com cola branca mesmo? Cola branca, é sempre cola branca comum. Então, o legal do Killing é isso. Não tem a tirinha cortada? Corta o papel que tem em casa. O material que tiver, a risca dessa, né? Eu tenho a sensação de que essa técnica dá uma paz, não é? Ela é tranquila, calminha, né? E como a Pátima falou, é barato. Então, assim, ah, errei, refaz. Errei, desfaz e monta de novo, né? E olha aqui. Eu trouxe um kit que aí, né, quem ganhar lá já vai poder fazer em casa. Ela vem, ensina, dou a técnica que ela faz com tanto amor, que ela trabalha, que ela vende, né? E ainda traz um kit pra você começar. E aí, nesse já tem um risco, não sei se dá pra ver. Que aí ele vai ficar igual as que tem aqui atrás, ó. Ah, tá bem fraquinho, é o risco de flores. Acho que na câmera você não vai conseguir ver. Não sei se dá pra ver, mas é o risco desse quadro que tá aqui atrás. E já vai a ferramenta de Killing pra você aprender, pra você enrolar mesmo. A Fátima Carvalho, ela tá no fatimapapel.com.br ou no Face, no Insta, como Fatimapapel. Você dá aulas? Eu dou. Essa semana eu tô na feira, aquela feira de scrapbook de patchwork. Amanhã a gente tá lá. Vou dar aula lá. Quinta-feira eu tô em São Caetano e por aí. Então, você pode fazer aula com ela. Fatimapapel.com.br no Face, no Insta, Fatimapapel. Imagina você que já trabalha com scrapbook, ou você trabalha com convite, aprender a fazer o Killing pra dar um toque especial, fazer uma graça. Hoje vai falar de moda, né? As bijuterias estão lindas. Olha esse colar aqui. É Killing cordão encerado, quer dizer, uma peça muito bacana, super estilosa e que sai com um custo muito bom, né? É barata. Só que tem valor, porque é diferente, é original, então você pode vender e ganhar uma boa grana com ela. Olha essa outra aqui também, usando os coloridinhos, que também tá uma delicadeza. Pra decoração, pra tudo. E aí a gente vai criando, viajando e ganhando dinheiro. Você vai dar um beijo aqui. Obrigada. Obrigada, viu? Parabéns, trabalho lindo. Você viu que ela trouxe até já umas coisas pro dia das mães, né? Que daqui a pouquinho já tá aí. Pois é. O ano passa rápido, esse coração tá lindo, né? Não tá? Então, vamos, gente. Vamos criar, vamos fazer. A gente tem que aproveitar o nosso tempo pra cuidar da gente, jogar as besteiras fora. Lembra do que eu falei hoje, né? A ansiedade só atrapalha o dia de amanhã, não ajuda não. Então, vamos pensar no dia de hoje e fazer algo bom pra gente.